Antes de começar o vídeo tenho que avisar a vocês, que além das camisas, adesivos e moletons do canal, agora também estamos fazendo camisas de carros com estampa exclusiva. Então entra lá na nossa loja, escolhe a sua e seja feliz. E aí, bileiros, beleza? A semana está apenas começando, mas já vai completando o óleo do chevette. Já resgata uma areia na oficina. Faz um empréstimo no banco pra abastecer o opalão, que o fim de semana já já está aí. Mas enquanto ele não chega, vamos assistir a essa delícia de carpaços. Então chega de enrolação, e roda logo essa bagaceira. Carro de Baiano Carro de Baiano Carro de Baiano Vem lotado de farinha Carro de Baiano Carro de Baiano Carro de Baiano Vem lotado de farinha Carro de Baiano é Brasília ou é Luga Se não tiver farinha, tá em tupi de rapadura Nós não teríamos a dar um sossegado no sul do bando Vira Barbie Boa noite galera, vamos fazer um vídeo hoje sobre carburação Vamos fazer o primeiro passo O primeiro passo é retirar ele Vamos ao segundo passo Agora você pega uma marreta desse tamanho Carro de Baiano 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 Crem Deus Pai Tudo Poderoso Que capote foi esse Jesus O maluco o foi mandar um RL E já saiu igual o Superman Acho que é um pássaro É um avião É o Irineu Você não sabe nem eu A motoca virou um mortal cabuloso E pra fechar com chave de ouro, ainda caiu em cima do maluco. Sem contar a ralada no asfalto, que deve ter feito uma tatuagem no braço inteiro. Melhoras aí, amigão. Melhoras aí. E essa é a sua visão olhando para uma bomba. E essa é a visão da bomba olhando pra você. Meu amigo, esse foguetão tá bonito, hein? Se explodir, vai ser uma explosão de beleza. Olha só quem voltou a aparecer no Carbaços. É ele mesmo. Então vamos ver o que ele aprontou desta vez. O cara chuta a moto do cabeça de lâmpada, só porque ele deu uma cortada. Aí ele já desce da motoca com a pistola. E só distribui uma em cada um. Meu Deus. O cara calculou até o vento. Vai cabeça de lâmpada. Ah, o cara carizou um saco de cocôs. Teve um que levantou sem saber onde ele tava. Onde é que eu tô? Mas o outro? Pode chamar a funerária, que esse aí não levanta mais. Vai cabeça de lâmpada. E a pancadaria rolou o solta essa semana. Sobrou até para o macaco que queria dar uma volta na motoca do cara. O cara taca a chinela no primata e ele já vem igual uma bala pra desembolar com o doidão. Caramba, o pior de tudo é que o doidão apanha mais que o macaco. Agora monta na motoca e vaza antes que a macacada chega pra te dar um pau. E aí, gostou? Então já sabe, clica no gostei. E se ainda não for inscrito, se inscreve aí no canal. Se não sua bateria, vai arrear na sexta-feira. Valeu, falou.